Sem Tu Sem Tu Na verdade sempre eu sabia Que um dia vou ficar sozinha Mas eu não quero nada de você nunca, jamais Não existe nada pra sonhar, tudo acabou Na verdade sempre eu sabia Que um dia vou ficar sozinha Naera, naera, naera Naera, naera Não sei Como suporto viver sem você Como te esquecer As noites fecho os olhos Para te ver Ai, que beleza, meu amor Que é embriante Tenho saudades Mas meu caminho é longe do céu Mas eu não quero nada De você nunca, jamais Não existe nada pra sonhar Tudo acabou E na verdade sempre eu sabia Que um dia vou ficar sozinha Mas eu não quero nada De você nunca, jamais Não existe nada pra sonhar Tudo acabou E na verdade sempre eu sabia Que um dia vou ficar sozinha Não existe nada pra sonhar Não existe nada pra sonhar Obrigado.